Boa noite. Boa noite. Sob suspeita no caso das fraudes do ISS, secretário de governo de Haddad, Antônio Donato, pede demissão. Prefeito defende ex-auxiliar e afirma que sem ele investigação não aconteceria. Acidente com fogo em vários veículos e uma pessoa morta interdita a via Ayanguera. Quatro ônibus incendiados e dois parcialmente depredados na periferia da Zona Leste. Medo da violência aquece o setor de blindagem de automóveis. Donos de veículos populares também buscam o serviço. Exposição reúne objetos de ganhadores do Prêmio Nobel e ajuda a entender as descobertas que mudaram o mundo. O Jornal da Gazeta já está no ar. Máfia do ISS. Após novas denúncias, secretário de governo da Prefeitura de São Paulo, Antônio Donato, pede afastamento do cargo. A repórter Cala Rodeiro acompanhou a coletiva de imprensa do prefeito Fernando Haddad sobre a saída do secretário. Gabriel, o prefeito Fernando Haddad confirmou agora no fim da tarde aos jornalistas que aceitou o pedido de afastamento do secretário de governo, Antônio Donato. O prefeito disse que ele decidiu deixar a administração municipal para poder se defender melhor das denúncias que surgiram e também explicar a relação dele com os integrantes da quadrilha que está sendo investigada por fraudar o ISS. O prefeito disse que o então secretário comunicou essa decisão hoje durante um almoço do qual participaram o presidente do PT, Rui Falcão, também outras lideranças estaduais do partido, mas segundo o prefeito, esse almoço já estava marcado. Bem, Donato era o homem de confiança do prefeito, ele foi também o coordenador da campanha eleitoral de Fernando Haddad no ano passado e comandou também a equipe de transição aqui na Prefeitura. O desgaste do secretário de governo, homem forte do prefeito Fernando Haddad, começou quando veio a público o teor das escutas telefônicas feitas para investigar a quadrilha de servidores que fraudava o ISS. O nome de Antônio Donato foi citado em pelo menos cinco momentos. Em uma das gravações, a ex-namorada do fiscal que foi preso, Luiz Alexandre Magalhães, Vanessa Alcântara, disse que iria lembrar a Donato sobre a doação de 200 mil reais que ele teria recebido do fiscal para a campanha a vereador. Vou ligar para o Donato amanhã, porque eu não liguei para ele ainda, e vou falar. Você lembra que você recebeu 200 mil reais do Luiz Alexandre para a sua campanha eleitoral? Eu nem sei quem é Donato. Você sabe muito bem quem é Donato. Ele trabalha lá com você. Você quer que eu lembre você de quem ele é? Meu nome é Donato. Donato também foi o responsável pela indicação de Ronilson Rodrigues, apontado como chefe da quadrilha para a diretoria de finanças da SP Trans, cargo que ocupou até junho. Outro fiscal preso, Eduardo Barcelos, trabalhou no gabinete de Donato até abril, para onde teria sido transferido a pedido do então secretário de governo. Em nota, Antônio Donato afirma que vai retomar o mandato dele de vereador. Eleito pelo PT, foi o mais votado do partido na capital. Ele acredita que na Câmara vai poder se defender melhor. Ainda segundo o texto, Donato diz que teve o nome envolvido pelos servidores suspeitos com o intuito de atrapalhar as investigações. Com a volta de Antônio Donato, a Câmara Municipal, Alessandro Guedes, do PT, deixa o cargo de vereador. Guedes era suplente da coligação que elegeu Donato nas eleições de 2012. E ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, as últimas informações sobre a investigação sobre o envolvimento de servidores municipais na máfia do ISS. A falta de segurança e a onda de manifestações que tomou conta das ruas de São Paulo vem aquecendo o setor de veículos blindados. Se antes considerado um mercado de luxo, agora até carros populares têm sido blindados na cidade. Tecnologia. Precisão. A alta demanda impulsiona o setor de automóveis blindados em São Paulo. Até outubro, mais de 8 mil veículos entraram na frota da cidade protegidos. Três vezes mais que em todo o ano passado. E não é só a criminalidade que impulsiona o setor. Com as manifestações, com queima de carro, com tudo isso que está acontecendo, nessa mudança de cenário agora no Brasil, até quem não se preocupava está começando a olhar para esse lado. A empresa que fabrica vidros blindados entrega em média 300 carros por mês. Os novos pedidos não param de chegar. Isso aconteceu porque houve uma mudança no valor dos carros blindados. Hoje é muito mais comum encontrar nas ruas modelos populares com esse tipo de proteção. É uma opção para quem precisa de mais segurança e não pode pagar por isso em um veículo de luxo. Depois de um assalto, na hora de trocar de carro, Floriano abriu mão de uma caminhonete por um utilitário mais barato. Gastou 40 mil reais com a blindagem dos vidros e lataria. Hoje se sente mais seguro. Eu paro num farol sem me preocupar com o que está acontecendo fora do veículo. Até então eu tinha essa insegurança. A todo momento era olhando em retrovisor, olhando para quem estava passando na rua, olhando quem estava atravessando e hoje não. O valor da blindagem varia dependendo do tamanho do veículo. Em média de 30 a 60 mil reais. O exército brasileiro, que regulamenta o setor, autoriza quatro níveis de blindagem. Hoje o nível mais recomendado é o nível máximo, que protege contra disparos de armas de calibre 44 Magnum e 9 milímetros. No túnel de tiro, a blindagem é colocada em cheque. A munição é real. A arma, uma máquina que dispara com uma intensidade até 60% maior que a arma real. E com mais precisão. O projetil, geralmente, ele tem uma... Ele é pontual quando ele atinge a lâmina externa. Passando por essas camadas, ele vai se degradando. E na última camada, ele não tem mais... Ele não é pontual, ele vem como uma onda de choque. Então imagina que a parte blindada do vidro absorve isso como uma luva de beijão. Sempre achei que era pra autos executivos. Assim, pra pessoas que não eram do meu mundo, né? A gente imagina, você vê na TV, você assiste filmes e tudo mais, então você nunca acha que isso vai chegar até você, né? Pelo menos quatro ônibus foram incendiados e dois parcialmente depredados na noite de ontem na zona leste de São Paulo. No domingo, outros três ônibus e um carro já haviam sido queimados na região em uma suposta represália à morte de um suspeito após uma perseguição policial. Os casos dessa segunda-feira aconteceram às 8h20 e às 11h50 da noite em Sapopemba e no Itaim Paulista, bairros na zona leste da capital. Segundo a SP Trans, grupos abordaram os motoristas e ordenaram que os passageiros descessem dos ônibus. Os coletivos queimados tiveram perda total. Segundo a PM, ninguém ficou ferido. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que criminosos explodem caixas eletrônicos na Riviera de São Lourenço, litoral de São Paulo. As imagens mostram os bandidos chegando em um carro. Eles descem e vão ao shopping onde ficam alguns dos caixas. Pouco depois é possível ver a fumaça da explosão. Em outro ponto, as imagens mostram um grupo quebrando as portas de caixas eletrônicos. Eles saem e é possível ver os caixas explodindo um a um. No total, a quadrilha explodiu sete caixas eletrônicos. Os bandidos fugiram de carro e também de barco. Justiça libera a quebra do sigilo telefônico da mãe e do padrasto do garoto Joaquim Ponte Marques. O corpo do menino, de três anos, foi encontrado no domingo no Rio Pardo, em Barretos, interior de São Paulo. A Polícia Civil de Ribeirão Preto, que investiga o caso, vai analisar as ligações. O padrasto do menino, Guilherme Raimo Longo, é apontado pela polícia como o principal suspeito do crime. Joaquim desapareceu de dentro de casa na madrugada do último dia 5. O corpo foi localizado por pescadores no Rio Pardo, em Barretos. Na noite de domingo, a justiça determinou a prisão temporária da mãe, Natália Ponte, do padrasto de Joaquim. O corpo do menino foi enterrado ontem em São Joaquim da Barra, também no interior do estado. Estátua da Mônica, que faz parte da comemoração das ações de 50 anos da personagem, é roubada em São Paulo. O objeto que foi colocado na Oscar Freire, uma rua nobre de São Paulo, foi furtado três horas depois da instalação. E este não é um caso isolado. Uma outra estátua da Mônica, que foi instalada na Avenida Paulista, foi alvo de vandalismo. A escultura foi pichada, mas as marcas já foram removidas. Eles colocaram na sexta-feira, a Mônica, no sábado de manhã que eu vim trabalhar, ela estava pichada já o bracinho. Aí a gente tentou limpar, não conseguiu. Quando foi no domingo de manhã, a minha filha e a minha sobrinha que limpou. No sábado à tarde ela limpou e no domingo, mas foi pichada de novo. Elas limparam novamente. E hoje estava mais limpinha? Hoje está. Hoje não picharam hoje, não. E uma outra, que está na Praça Benedito Calixto, em Pinheiros, também foi pichada. As estátuas, que fazem parte de uma ação comemorativa pelos 50 anos da personagem, estão espalhadas por São Paulo e devem ficar nas ruas até o dia 8 de dezembro. Em nota, a editora Panini, que cuida dos quadrinhos da Mônica e está ajudando na organização da exposição, afirma que o caso do furto está sob investigação policial. A polícia busca imagens de câmeras de segurança da região que possam ajudar na identificação dos criminosos. A cidade de São Paulo teve a madrugada mais quente do ano. Os termômetros registraram 24 graus. Mas esse calorão acaba amanhã com a passagem de uma frente fria. Vamos ver a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A quarta-feira será de sol com temperatura em elevação e chuva na maior parte do país. Uma das exceções é o sul do Brasil, onde o tempo fica firme e não chove. Já no sudeste, a presença de uma frente fria deixa o céu carregado e pode chover forte a qualquer hora. Previsão de temporal também no norte do país, que assim como o centro-oeste, terá um dia ensolarado, quente e com chuva a qualquer hora. Tempo firme apenas no Mato Grosso do Sul. E no nordeste, dia de sol e calor com pancadas de chuva. No centro-sul, do Maranhão, do Piauí e chuva isolada à tarde, na Bahia. Máximas amanhã de 30 graus em Salvador e também em Belo Horizonte. Em São Paulo, a frente fria demorou um pouquinho a chegar, mas amanhã ela diminui a temperatura e provoca chuva em algumas áreas. No centro-oeste, máxima de 32 em Presidente Prudente. No centro-norte, sol com chuva ao longo do dia, máxima de 29 em Barretos. E no sul e leste paulistas, céu nublado com garoa e temperatura amena, máxima de 26 graus no litoral. Amanhã na capital, previsão de garoa, máxima cai para os 24. Na quinta-feira, sol entre nuvens, máxima de 26. E na sexta, tempo aberto com máxima de 29 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Polícia Militar cumpre ordem judicial de reintegração de posse do prédio da Reitoria da USP. Não houve confronto, mas duas pessoas foram detidas. Segundo a assessoria de imprensa da USP, quando os policiais chegaram ao prédio da Reitoria, a maioria dos estudantes já tinha deixado o local. Não houve confronto. Segundo a USP, em uma vistoria rápida, foi constatado que as portas internas da Reitoria estavam danificadas e que houve furto de equipamentos como máquinas fotográficas, tablets e computadores. O imóvel também foi pichado. O local foi invadido pelos estudantes no último dia 1º de outubro. Os alunos pedem eleições diretas para Reitor e Vice-Reitor. A exumação do corpo do ex-presidente João Goulart está prevista para começar amanhã. Mas os exames que podem atestar se ele foi envenenado ou não serão feitos fora do Brasil. Os laudos técnicos sobre a morte do ex-presidente devem ser divulgados dentro de seis meses. Pela versão oficial, João Goulart morreu na Argentina em 1976, vítima de um ataque cardíaco. Mas a família do ex-presidente suspeita que ele tenha sido envenenado por agentes da ditadura. Jango foi deposto em 1964 e morreu no exílio. Não houve autópsia na época. Agora, peritos da Polícia Federal e estrangeiros abrirão caixão de Jango e tirarão os restos mortais do ex-presidente, que está enterrado em São Borja, no Rio Grande do Sul. Tudo será colocado em um caixão especial para preservar as características do corpo e levá-lo a Brasília, onde será recebido na quinta-feira pela presidente Dilma Rousseff com honras de Estado. Uma investigação preliminar será realizada na sede do Instituto de Criminalística em Brasília. Os exames toxicológicos serão feitos em dois laboratórios internacionais, cujos nomes são mantidos em sigilo. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natália. Vamos falar hoje do Chile. Nesse próximo domingo tem eleição presidencial. E os chilenos poderão eleger, já no primeiro turno, a socialista Michelle Bachelet, que já foi presidente entre 2006 e 2010. Ela é a candidata da consertação, aliança entre socialistas e democratas cristãos, que governou o Chile por 19 dos 23 anos de volta à democracia. A exceção foi a do atual presidente Sebastián Pinheira, que é de centro-direita. O Chile está lembrando os 40 anos do golpe de Estado que levou à trágica ditadura do general Augusto Pinochet. Num país hoje com 17 milhões de habitantes, 3 mil oposicionistas foram executados e 40 mil foram torturados. O problema é que Pinochet implantou um tipo de capitalismo que nenhum de seus sucessores, mesmo o da esquerda, chegou a mudar. Fundos de pensão privados, por exemplo, substituíram a Previdência Social. À direita tem uma candidata, Evelyn Matem, que deverá chegar em segundo lugar. Ela e Michelle Bachelet têm algo em comum. Eram filhos de brigadeiro de aeronáutica. Mas enquanto o pai de Bachelet foi torturado e morreu na prisão, o pai de Matei virou ministro da ditadura. A simples evocação do golpe de 73 já é positiva para a candidata socialista. O bloco de centro-direita está desmotivado. O voto para presidente deixou de ser obrigatório, o que a essas alturas favorece Bachelet. Ela está hoje um pouco mais à esquerda do que há oito anos, quando se elegeu como sucessora do também socialista Ricardo Lagos. É um dos efeitos da onda de manifestações estudantis de há dois anos. Bachelet promete estatizar o sistema de ensino e, para financiá-lo, quer aumentar o imposto dos mais ricos. Ela também promete legalizar o aborto. A única surpresa de domingo poderá ser o bom desempenho do apresentador de televisão, Franco Parisi. Ele não pertence a nenhum partido e está em terceiro lugar nas pesquisas. Tem um perfil político meio em cima do muro. Proporcionalmente, o Chile é mais rico e menos desigual do que o Brasil. E chegou à maturidade política, mas pelo confronto de ideias e sem essa coisa de liderança carismática. É assim que o mundo gira. Boa noite. Após a passagem do tufão a Iã, a ONU afirma que as Filipinas vão precisar de cerca de 300 milhões de dólares em ajuda humanitária e faz apelo à comunidade internacional. Até agora, o governo do país confirma pouco mais de 1.700 mortos. Porém, a estimativa das Nações Unidas é de mais de 10 mil vítimas fatais. Cerca de 600 mil pessoas estão desabrigadas. O governo decretou o estado de catástrofe. Mantimentos, remédios e águas chegam de todas as partes do mundo. Mas os recursos acabam ficando parados, por causa da dificuldade de acesso às áreas mais afetadas pelo tufão. A falta de comida e água acaba levando sobreviventes a saquearem o comércio. Corpos de vítimas do Iã estão pelas ruas, o que ameaça a saúde da população. A polícia tenta encontrar e identificar os mortos. Centenas de pessoas estão no aeroporto de Itacloban, uma das cidades mais afetadas, aguardando uma chance de deixar a ilha. As ideias e descobertas que mudaram o mundo numa exposição aberta hoje na capital paulista. Objetos que pertenceram a diversos ganhadores do prêmio Nobel, a maior laurea concedida em todo o mundo, estão reunidos na amostra. Esta é a primeira vez que parte do acervo da Fundação Nobel vem ao Brasil. Uma viagem no tempo, através das grandes invenções. Física, química, medicina, literatura e, é claro, a paz. São essas as áreas que, para Alfred Nobel, o inventor da dinamite, seriam as grandes responsáveis pelo avanço da humanidade. E para incentivar os cientistas, o químico idealizou o prêmio Nobel, distribuído nessas categorias e, posteriormente, na área de economia, desde 1901. O presidente da Fundação Nobel conta que este foi o principal pedido de Alfred Nobel em seu testamento. Exemplos das descobertas que mais contribuíram para o progresso da sociedade estão na exposição, a primeira montagem da Fundação na América Latina. Os visitantes passeiam pela história de Alfred Nobel e seus objetos pessoais, como os livros de Vitor Hugo, seu escritor favorito. Mais à frente, os destaques dos 113 anos de premiações, como o primeiro Nobel da Paz concedido à Cruz Vermelha em 1917, a descoberta da penicilina na década de 20, o rádio transistor, a calculadora de bolso e até o plástico, inventado na década de 50 e premiado em 63. Uma maneira da gente poder reconhecer um pouquinho das pessoas que nos ajudaram muito de alguma maneira e que a gente não tem nem ideia de como foi, então acho que é uma maneira de prestar um tributo. O prêmio Nobel é concedido anualmente em Estocolmo, na Suécia. Além da medalha e do diploma, o vencedor ganha o equivalente hoje a 2 milhões e 800 mil reais. O Brasil ainda não tem premiações. Nesse espaço da exposição, os visitantes têm contato com alguns objetos que fazem parte do nosso cotidiano e que muitas vezes não sabemos que estão relacionados a grandes invenções. Medicamentos, alimentos, vitaminas e também muitos produtos da era digital, como o aparelho celular. A criação do celular está relacionada a 15 grandes invenções ganhadoras do Prêmio Nobel. Para testar os conhecimentos, telas com perguntas sobre produtos que encontramos em casa e a relação com os avanços científicos. O visitante pode ainda responder a seis perguntas sobre quais deveriam ser as principais descobertas para o futuro da humanidade. A amostra, o Prêmio Nobel Ideias Mudando o Mundo, pode ser vista no Espaço Ruti Cardoso, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. O endereço é Avenida Paulista 1313. A exposição fica em cartaz até 12 de dezembro, das 10 da manhã às 8 horas da noite. A entrada é gratuita. Voltamos a falar com a repórter Carla Rodeiro, que está na Prefeitura de São Paulo. Ela acompanhou a entrevista coletiva que o prefeito Fernando Haddad concedeu agora há pouco sobre o pedido de afastamento do secretário de governo, Antônio Donato. Gabriel, durante a entrevista, o prefeito Fernando Haddad voltou a defender o então secretário de governo. Disse que a atuação de Antônio Donato foi decisiva, inclusive, para a criação da controladoria, o órgão que tem carta branca do prefeito para investigar suspeitas de enriquecimento ilícito de servidores, também desvio de dinheiro, e que tem conseguido avançar aí para desbaratar uma quadrilha que fraudava o ISS e que possivelmente também fraudava o IPTU. Apesar disso, o controlador do município, Mário Spinelli, disse durante essa entrevista também, ao lado do prefeito, que acaba de instaurar uma sindicância para investigar a atuação do ex-secretário Antônio Donato. Bem, o prefeito voltou a afirmar, disse a todo momento, que a atuação de Donato na secretaria de governo foi decisiva para o sucesso dessa investigação relativa ao ISS. Vamos ouvir o prefeito. Foi um pedido de afastamento do Donato para que, num ambiente mais adequado, pudesse exercer o seu amplo direito de defesa contra uma quadrilha que ele próprio ajudou a desbaratar. Então, nós estamos aqui invertendo valores em desfavor da verdade. Nós estamos falando de um secretário que esteve intimamente envolvido no desbaratamento dessa quadrilha que hoje o acusa. Eu estou dando um testemunho de que, desde o primeiro dia da controladoria, que nasceu dentro da Secretaria de Governo, o secretário Antônio Donato não mediu esforços para conseguir o êxito que foi conseguido posteriormente pela parceria da controladoria com o Ministério Público. Mas, sem a atuação do Donato, nós não teríamos chegado a esse resultado. Bem, quando o prefeito foi perguntado se ele teria sido pressionado pelo PT para dispensar o secretário de governo, por causa das escutas telefônicas que citavam o nome dele e o relacionamento dele com a quadrilha que fraudava o INSS, a gente também tem que, nesse contexto, lembrar que, nos bastidores, o PT acusa ou diz que a administração em São Paulo vem causando, por algumas medidas que o prefeito, medidas administrativas que o prefeito vem tomando, ela causa um desgaste político. Então, sobre isso, o prefeito respondeu o seguinte, ainda que haja um prejuízo momentâneo do ponto de vista político, ele será compensado pelos ganhos éticos e morais pela cidade. Foi o que respondeu o prefeito. Estela. Muito obrigada, Carla, pelas suas informações. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. A 14 de maio de 2012, um ano e meio atrás, perguntamos aqui, como um assessor acumula 50 milhões e Kassab não desconfia? Na época, flagrado o assessor Aref Saab, o comentário abordava a vasta corrupção na prefeitura. Pergunta feita há um ano e meio. O prefeito Kassab não ouve murmúrios de empresários, de comerciantes, sobre o que se passa em subprefeituras? Ninguém ainda mandou pelo menos uma carta anônima? Ainda perguntas há um ano e meio. O prefeito, sua assessoria, ao longo de sete anos, não desconfiaram de nada? Não desconfiaram nem diante das numerosas, óbvias, escandalosas agressões imobiliárias à cidade? Um ano e meio depois, outro escândalo. Esse de agora, o do meio bilhão. Ronilson Rodrigues era o subsecretário da Receita de São Paulo. Em telefonema gravado, ele acusa, Kassab mandou arquivar denúncia contra mim. Em outro telefonema, Ronilson cobra, chamem o secretário e o prefeito. Eles sabiam de tudo. O prefeito ao qual Ronilson se refere é Gilberto Kassab. O secretário é Mauro Ricardo, que trabalhou com Serra também no governo do Estado e que hoje está com a CM Neto na prefeitura de Salvador. Um telefonema é prova? Não, não é. É um indício a mais a ser apurado. Nessa e em qualquer outra investigação. Foi Haddad quem criou a controladoria e iniciou essa devassa nos esgotos da prefeitura. E não há manchete mandraque ou guerra de marketing que possa contestar esse fato. Por isso mesmo, seu secretário de governo, Antônio Donato, já deveria ter sido afastado depois das primeiras citações. Nesta terça, Donato, enfim, pediu afastamento. Donato é citado como alguém que teria recebido 200 mil para a campanha. Não há prova, mas há citação em telefonemas e em conexões. E se telefonemas valem para os auditores acusados, se valem as citações a Kassab e a Mauro Ricardo, telefonemas também deve valer também no caso de Donato. A Haddad abriu a tampa dos esgotos e do propinoduto de meio bilhão em São Paulo. Já vieram e virão as pressões. Uma delas, a ameaça de rompimento da aliança de Kassab e do seu PSD para 2014. Outra, o peso dos corruptores, ou seja, das construtoras. Os esgotos e o propinoduto estavam aí a céu aberto. Não viu quem não quis ver. A política brasileira exige sempre cautela. Mas espera-se que Haddad não seja mais um a recuar, mais um a entregar a rapadura. Boa noite. Acidente com nove veículos, incluindo caminhões, carretas e carros, bloqueia a rodovia Anhanguera, no limite entre São Paulo e Osasco. Vários veículos pegaram fogo. Uma pessoa morreu carbonizada. A vítima era o motorista de uma das carretas. Sobrou pouco das carretas envolvidas no acidente. Apenas ferro retorcido, material queimado e muita cinza. A colisão, seguida de um incêndio, aconteceu por volta de meio dia e meia desta terça-feira, no quilômetro 19 da Via Anhanguera, no sentido de São Paulo, já próxima à capital paulista. Estou tremendo até agora, tão susto que eu tomei, que eu nunca passei por acidente. A reação era de salvar, né? Porque eu já estava perto do fogo também. Eu tive que dar ré no meu caminhão, porque o vapor da caloria subiu. Aí eu tive que dar ré no caminhão. Pensei em salvar o caminhão, né? Que eu pago prestação por mês de 3 mil reais. O acidente começou com este carro. A motorista do veículo não quis gravar a entrevista, mas ela nos contou que, primeiro, uma pedra pegou no pneu do carro, ela perdeu o controle, bateu no muro, atravessou a pista e aí foi para o outro lado, parando nesta situação. Só que os carros que vinham atrás não conseguiram parar, estavam em alta velocidade e acabou acontecendo esta tragédia. Duas carretas pararam logo atrás, que avistaram o acidente. E, na sequência do fato, uma terceira carreta, também por motivos a serem apurados, veio acolhê-los todos por trás. E aí ocorreu o incêndio. Um homem morreu carbonizado. A identificação dele depende de confirmação de parentes, da empresa ou, em último caso, de exames de DNA. Todos os documentos também foram consumidos pelo fogo. Outro motorista, ferido no rosto, foi encaminhado para o hospital de Pirituba. A rodovia ficou interditada nos dois sentidos por algumas horas. O trânsito foi desviado, ainda assim, houve longas filas de congestionamento. A perícia policial vai agora investigar os motivos da carreta não ter freado a tempo. E agora as notícias do esporte com Estela Contígio e Celso Cardoso. Palmeiras deve confirmar a conquista do título da Série B nesta terça-feira, Celso Cardoso. Dependendo aí do resultado, o Palmeiras pode entrar campeão, é isso? Isso mesmo, Estela. Aqui daqui a pouquinho, 7 e meia, jogam Paraná e Chapecoense. Se a equipe catarinense não vencer, o Palmeiras entrará em campo contra o Paissandu. Logo mais às 10 para as 10, com o título de campeão garantido. O Palmeiras precisa só de um empatezinho hoje contra o Paissandu para confirmar de vez o título brasileiro da Série B 2013. Ou nem isso. Caso a vice-líder Chapecoense não vença o Paraná em jogo que acontece antes, às 7 e meia da noite, o Verdão já entra em campo como campeão. Quem também se reergueu foi o técnico Gilson Kleina, que segue com o futuro indefinido dentro do clube. Os jogadores, entretanto, não cansam de se posicionar em defesa ao treinador. O Kleina é um excelente treinador, na minha opinião. E eu gostaria muito que o Kleina continuasse aqui no Palmeiras. Mas antes de pensar no futuro, Gilson Kleina tem problemas no presente. No treinamento de ontem, Vinícius deixou atividade com dores no tornozelo direito e está fora do jogo desta noite. Assim como o meio campo Wesley, com dores no joelho. Em relação à última partida, sábado contra o Joinville, o time ganha o reforço de Allan Kardec. Mas perde também o artilheiro da temporada, Leandro, que mais uma vez foi expulso nessa Série B. Além de Leandro, Valdívia, convocado para a seleção do Chile, também está fora do jogo desta noite. Mesmo sem o Mago e bastante desfalcado, a tendência é que o Verdão solte o grito de campeão nesta noite. E apesar de se tratar de Série B, vale sim comemorar. Por jogar Série B, o torcedor fica meio... não comemora tanto, como se fosse uma Série A. Também é muito grande a diferença. Mas é mais um campeonato, é mais um título que entra para a história do clube. É uma campanha que nenhum clube já fez na Série B. Então, tem que ser comemorado sim. Palmeiras, aí é um passo do título da Série B. Você, Celso, na sua opinião, acha que o técnico Gilson Kleina deve ser mantido para o ano que vem, já que fez um belo trabalho na Série B? Seria um acerto. É bom que o Palmeiras já defina logo esse título hoje, para que já comece definitivamente a trabalhar em 2014, fazer esse planejamento. E o Gilson Kleina realmente assumiu o time no ano passado, caindo para a segunda divisão, demonstrou coragem. E, nesta temporada, conseguiu fazer com que o time volte, voltasse à Série A, à elite do futebol brasileiro. Nada mais justo... A meta foi cumprida. Sim, nada mais justo que ele continue no cargo. Tem os jogadores nas mãos, conhece o clube, e o Palmeiras caminha nesse sentido. Eu acredito que hoje o acerto, ele... O elenco deve mudar? Sim, sem dúvida. Mas o técnico deve permanecer. Eliminatórias para a Copa do Mundo, nesta quarta-feira, acontecem os dois jogos de ida da repescagem mundial. Às seis e meia da tarde, o México recebe a Nova Zelândia no estádio Azteca. Mais cedo, uma da tarde, a Jordânia joga em casa contra o Uruguai, tentando uma classificação inédita. A seleção do Uruguai já está na Jordânia, onde enfrenta o time da casa, nesta quarta-feira, pela repescagem para a Copa do Mundo. No treino de reconhecimento do gramado do estádio internacional Rei Abidolá II, o técnico Oscar Tavares indicou que pretende colocar um time ofensivo em campo, com Christian Stoane e Nicolás Lodeiro no meio de campo, e a dupla de ataque formada por Luiz Soares e Edinson Cavani. A ideia é deixar a classificação bem encaminhada para não passar sufoco no confronto de volta, que acontece no próximo dia 20, no estádio Centenário de Montevidéu. A expectativa é a de conseguir os resultados que possam nos levar ao Mundial do Brasil. Essa é a manifestação de um desejo, mas para transformá-lo em realidade, devemos superar o obstáculo que a Jordânia vai apresentar nos dois jogos. Já a seleção da Jordânia, inspirada pela passagem da Copa do Mundo pelo país, quer deixar de lado o status de azarão e surpreender os uruguaios, chegando assim pela primeira vez a um Mundial. O jogo não vai ser fácil, tanto aqui como no Uruguai. Vamos nos preparar bem. Temos a capacidade de conduzir o nosso destino e defender a honra do futebol da Jordânia e do mundo árabe. E o Fluminense já tem um novo técnico. Estela pouco mais de quatro horas depois de anunciar a demissão de Vanderlei Luxemburgo, a cúpula do Tricolo Carioca confirmou a contratação de Dorival Júnior. Recém-demitido do Vasco, ele chega com a missão de salvar a equipe da queda para a segunda divisão. Décimo oitavo colocado no Brasileiro, com 36 pontos, o novo treinador terá cinco partidas para tirar o Fluminense da zona no rebaixamento. Dorival comandou o primeiro treino nesta terça-feira e já começou a definir a equipe que vai enfrentar o Náutico, quinta no Maracanã. Uma missão extremamente difícil. Corajoso, Dorival Júnior. Corajoso. Muito obrigada, Celso. Uma boa noite para você. É com você, Gabriel. A violência contra pessoas com deficiência é mais comum do que se imagina. Só no estado de São Paulo foram registradas mais de 1.200 denúncias nos últimos dois anos. Esta psicóloga, que prefere não aparecer, viu sua vida mudar depois que teve um aneurisma cerebral. Os movimentos do corpo ficaram prejudicados. A execução das atividades com membros, mão e braço esquerdo, implicam em dor. Mas as dificuldades motoras não são as únicas que ela precisa superar todos os dias. A psicóloga se deparou com um problema, muitas vezes velado, que atinge pessoas que têm algum tipo de deficiência. Eu vi de uma professora de uma faculdade de educação. Qual era a minha condição real para pensar e estar naquela instituição? Só no estado de São Paulo, o canal de denúncias da Secretaria Nacional de Direitos Humanos chegou a receber 702 notificações de casos de violência. A mais recorrente é a negligência, com 32% dos casos, seguida da violência psicológica, com 29%. 20% das denúncias se referem às agressões físicas, 12% de apropriação indevida de recursos financeiros e 4% de violência sexual. Um outro dado constatado por meio do Disque Denúncia mostra que as principais vítimas dos agressores são crianças e idosos. E o mais surpreendente, em 70% dos casos, os agressores pertencem à própria família das pessoas com deficiência. Situações que levaram o estado a criar um programa de prevenção e combate à violência a pessoas com deficiência. Nós pretendemos usar essas informações na capacitação dos agentes públicos e na divulgação da sociedade. Dar destaque ao tema, que é sempre um tema trágico, triste, que mostra o pior lado da pessoa humana, é também uma forma de nós combatermos. A APAI de São Paulo atende hoje cerca de 2.500 pessoas portadoras de deficiência. Já realiza um trabalho preventivo com as famílias. Na entidade, existe até um serviço de proteção e defesa dos deficientes. Os casos de violência que chegam são mais frequentes do que se imagina. O que mais a gente tem é a violência física e a violência sexual. Não levar para um cardiologista, não levar para uma ferida que tenha na perna, não alimentar adequadamente uma anemia, tomar um antibiótico que ele custa caro, que eu não consegui, não cuidar, não tratar, também é uma violência. O telefone do Disque Direitos Humanos é o 0800-031-1119. A ligação é gratuita, sigilosa e o serviço funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 10 da noite. Morre aos 66 anos em São Paulo o artista plástico Gustavo Rosa. Ele tinha câncer no pâncreas e estava internado no Hospital Albert Einstein. Nascido em São Paulo em 1946, o pintor, desenhista e gravador Gustavo Rosa abandonou a publicidade nos anos 60 para se dedicar exclusivamente às artes plásticas. Ele apresentou seu trabalho em vários países. Em 2009, participou de uma exposição coletiva no Museu do Louvre, em Paris. Gustavo Rosa não seguia qualquer tendência e também não pertencia a uma escola específica. Seus traços são conhecidos justamente pela hoje originalidade e pela linguagem própria. O velório está marcado para amanhã na Assembleia Legislativa. Hoje vai ser reapresentada no Todo o Seu uma entrevista com o artista plástico. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Vai entrar em vigor no dia 29 de janeiro do ano que vem a nova lei anticorrupção aprovada pelo Congresso e sancionada pela presidente Dilma Rousseff. E para falar das expectativas com mais esse recurso para prevenir e punir empresas, funcionários públicos e políticos corruptos. Hoje recebemos o engenheiro e empresário Jorge Abrão, diretor-presidente do Instituto Etos de Empresas e Responsabilidade Social. Muito obrigada por estar conosco. É um prazer. Bom, as denúncias de corrupção têm sido muito frequentes. Não apenas, como no caso dessa da prefeitura do momento, ou essas do cartel que envolveu aí, metrô, CPTM, ou o chamado mensalão. Mas empresas com muita frequência estão nessas denúncias de corrupção. E nós sabemos que a prática da corrupção envolve risco. Jorge Abrão, o que é que explica que empresas, desde as mais simples às mais refinadas e poderosas, entrem em esquemas de corrupção? Bem, Maria Lídia, boa noite. Um prazer estar aqui com você, aos telespectadores também. Eu acho que é uma questão de cultura nossa. Nós temos que apostar muito numa transformação de cultura. Até agora, a questão da impunidade é algo que reina nesse processo das empresas. Vale a pena fazer a corrupção. A corrupção, eu acho uma coisa assim, tão importante e tão séria, que ela é uma corresponsabilidade da nossa sociedade. Ela é uma corresponsabilidade do cidadão, das empresas, do governo, de uma maneira geral. E a gente deve construir os caminhos para que se reduza esse processo cada vez mais. Essa lei anticorrupção, Maria Lídia, eu acho que ela é mais um importante passo para a gente reduzir, limitar os processos de corrupção no país. E nós precisamos de mais lei. Não temos os mecanismos de fiscalização em todas as instâncias do poder, na relação com o setor privado, que possam inibir essas práticas tão frequentes. Precisa de mais lei ou, de fato, essa é uma lei que vai agregar algo muito importante? Precisamos de mais leis. De muito mais leis. Muitas leis. Por quê? Porque até agora o movimento foi voluntário. Quer dizer, quando a gente consegue... Tem muitas empresas que têm processos de compliance, que cuidam do problema da corrupção, treinam seus funcionários. Tem processos de canais de denúncia. Tem muitas empresas que já atuam assim. A grande maioria não. Então, quando você quer universalizar alguma coisa, quando você quer dar passos importantes, você avança numa questão de regulamentação e de lei. Essa lei, só para te dar um exemplo, ela é muito importante por quê? Porque até agora, você, os nossos telespectadores, devem se recordar, quando há um problema de corrupção numa empresa, que envolve uma empresa, porque sempre envolve um governo, um partido, um funcionário, há alguém envolvido do outro lado, há um corruptor nesse processo também. Então, envolve uma empresa. Normalmente, o que aparece da empresa é o funcionário, é o executivo, é o diretor. E essa lei muda esse processo. A empresa acaba nesse... Até antes dessa lei, a empresa passa em impune nesse processo. Você não fica sabendo que a empresa tal, você sabe naquele momento que ela corrompeu. Mas ela não tem nenhum problema... Quer dizer, não acontece nada com ela, nenhuma punição. Exato. Agora, a lei pune a empresa do ponto de vista civil e administrativo, e uma empresa dessa vai ser, digamos, vai ter um problema sério se ela for pegar. Por quê, Maria Lídia? Porque a coisa mais importante numa empresa é a reputação, é a imagem dela, é a marca. Hoje em dia, as marcas valem muito mais do que o patrimônio físico das empresas. Então, se você pega na marca, na imagem da empresa, se tem um abalo, a empresa perde muito com isso. Interessante. Recentemente, essas denúncias de exploração de mão de obra, trabalho escravo, trabalho infantil, marcas importantes foram atingidas e sentiram o golpe, digamos. Quer dizer que essa nova lei vai atingir a empresa que corrompe na marca. A imagem dela vai ficar comprometida. Mas tem a questão da cultura. É interessante que parece que para muitos, muitos empresários, a corrupção é uma coisa natural, todo mundo faz, se eu não fizer, o serviço não anda, a burocracia emperra, para agilizar, tem que molhar a mão, tem essas expressões. Algo que sugere que, às vezes, o próprio empresário se sente vítima de um esquema de corrupção institucionalizado. Isso existe? Eu acho que existe, mas isso não deve quebrar o nosso ímpeto de lutar contra. É a mesma coisa que todos nós podemos ter uma experiência pessoal em algum problema da nossa vida no trânsito, em questões de aprovações. A gente está sujeito muito a pressões e é uma tomada de decisão nossa. Nós vamos aceitar ou a gente vai dizer não e, muitas vezes, ter mais trabalho para avançar. Eu acho que isso é que está dado. Por isso é que eu digo, eu acho que o cidadão, as empresas, de uma maneira geral, tem um papel muito forte como indutores. Eu sei, não quero ser ingênuo, que essas coisas caminham dessa maneira, mas a legislação vai contribuir muito para que as empresas possam gerir, pensar dez vezes antes de fazer um ato de corrupção. Porque pensar dez vezes, por quê? Porque se esses casos que nós estamos vendo hoje, independente de governos e onde está, tivessem acontecendo com a lei vigorando e com ela regulamentada, Maria Lídia, essas empresas poderiam acabar, porque essa lei vai fazer com que as empresas possam perder a licença social delas, possam ser punidas nesse sentido. Bom saber esses detalhes da nova lei que trazem uma esperança, porque os casos atuais envolvem muitas empresas, né, na busca de benefícios e agilização, entrando como corruptores num esquema já instalado no poder público, como temos acompanhado. Vamos aguardar. Muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigado. Gabriel. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou um parecer ao Supremo Tribunal Federal, pedindo a execução imediata das penas de 23 dos 25 réus do processo do Mensalão. De acordo com o Janot, mesmo os réus que têm direito a um recurso que pode levar à reversão de condenação em determinado crime, podem começar a cumprir suas penas devido a outras condenações. Amanhã, o STF retoma os recursos de alguns réus do processo. Trabalhadores ligados à Força Sindical e demais centrais fizeram um protesto hoje na Praça da Sé, no centro de São Paulo. Eles pedem o fim do fator previdenciário e a correção da tabela do imposto de renda. Segundo a estimativa da Polícia Militar, 300 pessoas participaram da manifestação. Os trabalhadores se reuniram por volta das 10 da manhã na Praça da Sé e seguiram até a superintendência do INSS no viaduto Santa Ifigênia. O fator previdenciário pode retirar, no ato da aposentadoria, até 40% do valor do benefício. O governo prometeu negociar uma alternativa ao fator. Sobre o IR, a reclamação é que com a defasagem na correção da tabela do imposto, o limite da isenção diminuiu ao longo dos anos. Com isso, os trabalhadores com renda mais baixa acabam tendo que pagar o imposto. A manifestação acabou por volta do meio-dia. Rui Falcão é reeleito presidente nacional do PT. Com 80% das urnas apuradas, ele já tinha mais de 70% e estava matematicamente eleito. O deputado federal Paulo Teixeira ficou em segundo lugar. Também disputavam comando do partido Marcos Sokol, Walter Pomar, Renato Simões e Serge Goulart. Rui Falcão deve comandar a legenda até 2017. Irã rebate acusações dos Estados Unidos e afirma que não foi culpado por fracasso de negociações em Genebra. Ontem, o secretário de Estado americano, John Kerry, declarou que o Irã recusou o acordo proposto pelo Ocidente. O ministro iraniano de Relações Exteriores negou que Teheran tenha evitado um acordo sobre as atividades nucleares do país e culpou a França pelo fim definido das negociações que aconteceram em Genebra na semana passada. Segundo o ministro iraniano, o acordo teria sido recusado pelo chanceler francês Laurent Fabiouz. Uma nova rodada de negociações deve acontecer no próximo dia 20. Ativistas do Greenpeace detidos na Rússia são transferidos para a prisão em São Petersburgo. Entre eles está a bióloga brasileira Ana Paula Maciel. Os ativistas afirmam que foram mantidos em condições precárias em uma prisão no norte do país, onde estavam detidos desde 18 de setembro. Eles foram presos após um protesto em uma plataforma de petróleo no Ártico. Na África do Sul, acidente entre caminhões e ônibus deixa 29 mortos. Segundo testemunhas, dois caminhões chocaram e em seguida bateram no ônibus. 11 pessoas estão internadas em estado grave. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A entrevista do dia e nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. A máquina vai fazer uma entrevista totalmente imprevisível. Hoje, 11h30 da noite. A máquina vai fazer uma entrevista totalmente imprevisível. A máquina vai fazer uma entrevista totalmente imprevisível.